Bom, essa é a bagunça em cima da cama, minutos antes da gente sair. Arrumei a mala aqui, a Chery já tá ali a postos, o Nick também e a Kiki. Então, aqui em casa é assim, você vacilou, colocou alguma coisa em cima da cama, eles já vão tomando espaço, eles disputam espaço com tudo que a gente coloca em cima da cama, porque a cama é deles. Né, Kiki? Aproveitar aqui pra mostrar rapidinho, itens indispensáveis pra quem vai viajar no verão. Protetor solar. O que mais? Passa de dente, claro. É um perfuminho, desodorante, mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui. Isso aqui é muito essencial, muito essencial mesmo, né? Eu gosto dessa marca, da Anassol, mas eu também já testei outras marcas, também gostei muito. Pra ir pra alugar no meio do mato, um hidratantezinho, né? Pra mim é considerado um dos itens essenciais, porque assim, ele serve pra tudo, pra higiene pessoal e íntima, pra tirar maquiagem, enfim, pra limpar o sapato quando enche de barro, então assim, lenço umedecido é pra tudo. Pra tudo na vida se resolve com lenço umedecido, então eu sempre levo na minha mala de viagem, independente pra qual destino, tá? Olha o panorama geral. Eu sempre dou uma conferida no Denis antes de eu sair, porque assim, o que que acontece? Pra ver se não tá de chinelo, pra ver se não tá com a blusa cheia de pelo, ou a blusa mais velha que ele tem em casa. Com certeza essa não é das mais novas. É porque ele faz assim, né? Ele pega as roupas novas e dorme com elas, junto com os gatos, ele fica cheio de pelo. E aí quando é pra sair, ele não tem roupa nova, aí ele pega e usa uma camiseta respingada de candida. Então tem que conferir, sabe? Porque criança é assim. Estamos indo pra piedade. Tem de piedade de mim. Bora. Estamos indo na estação de trem. Do trem vamos até a luz, fazer baldeação. E pegar o ônibus na barra funda. Denis tá carregando as malas, porque eu pago bem é pra isso mesmo. É pra carregar todas as malas, né, Xiu? Minha gata, quanto tempo a gente vai ficar em piedade? São dois dias. Dois dias? Onde a gente vai ficar? Na pousada. Qual? Da Vila dos Eucalipus. Beleza. Quanto tempo é daqui até lá? Umas duas horas? Duas horas e 45 minutos. Beleza. Aí a gente pega o trem, desce na Estação da Luz, pega o metrô, faz baldeação até a rodoviária Barra Funda. Barra Funda. Fechou, então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Foi doido Comenta mais a respeito do silêncio Você acordou cedo 4 e meia da manhã estava acordada Estava acordada Procurando o que fazer Quer dizer, pela primeira vez na vida Você acordou cedo Para a gente chegar Sem atraso na rodoviária Para iniciar a viagem Primeira vez que você faz isso Não, sou uma pessoa organizadíssima Sempre acorde cedo Sempre faço, deixo tudo adiantado Você viu que eu arrumei as malas Uma semana antes Ontem Para onde a gente vai agora? A gente vai para a plataforma Estou tentando achar onde tem essa plataforma A gente vai ter que descer, né? É Estamos perdidos O que você mais gosta de uma viagem? O que eu mais gosto? Que o ônibus tem wi-fi É bem legal Quando eu tenho wi-fi E esse tem wi-fi E está no talo E está no talo É Você está escutando Eu pensei que era você Sucesso, hein? Chegamos aqui Na rodoviária da cidade A gente já foi recebido pelo caramelo Todo arreganhado Todo arreganhado E a gente nem gosta A gente nem gosta Né? Ele dá as boas vendas O pessoal da rodoviária É, olha lá Ele fica lá para receber todo mundo De barriga para cima Olha o rabinho Olha o tamanho Da rodoviária pequenininha Que gracinha Então chegamos aqui No bar do Tião Né, B? Já que você quer chegar comendo Já A gente já pediu Costela Com mandioca É E uma jarra de sopa Isso, ó Porque eu gostei daqui, ó Coisa que a gente gosta É lugar simples Lá o cardápio Eles tem a opção mini Tem a opção grande, ó Vinte e vinte e três reais O prato do dia hoje É costela com mandioca Você pediu o mini E eu pedi o grande É, porque vocês, ó eu Do Nader É o meu tamanho, ó Ah, isso não tem nada a ver O tamanho dos seus olhos, né O olho que é grande Você quer chegar o quê, Dê? Quero chegar comendo Sua cara, né? Comida boa É aquela comida que você come Antes com os olhos, né? Prato do dia hoje É O quê, Dê? É Costela Com mandioca Esse é o prato grande E esse é o prato mini É, não dá Não dá pra ver assim Não dá pra ver tanta diferença, né? O prato mini Ele já é um bom tamanho Daí é bem pra mim É, né? Você comeria o mini? Comeria, mas eu Prefere o grande, né? Então, bora comer? Bora 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 pros perrengues de viagem Estamos aqui na cidade de Piedade A gente precisa ir pra pousada Qual o nome da pousada? É, Vale dos Eucaliptos Ela fica assim, bem afastada Ela é bem afastada Como a gente tá sem carro Estamos Dependendo do transporte público Uber não existe Tinha um Um único carro Em toda a cidade Numa faixa de 180 km Um raio de 180 km Só tinha um Um Uber Do outro lado da praça E o cara não aceitou a corrida A gente já até entende por quê Porque ele iria até lá Voltaria vazio Se eu fosse Uber Também não aceitaria Eu também não Eu já fui Uber E não aceitaria mesmo Aí o ônibus Esse ônibus sai a cada quantas horas aqui? Bom, eu sei que são duas horas Ele vai sair daqui quatro horas Quatro horas São cinco vezes de manhã Cinco vezes da tarde Acabou Acabou Deu dor de barriga? Já era Inclusive eu tô com dor de barriga Eu louco pra chegar Porque eu sou assim Eu gosto de chegar comendo Mas nesse caso Eu ia chegar indo no banheiro É pato, né? Pato Eu ia chegar indo no banheiro Aqui eu já falo pra ir lá no banheiro da rodoviária É limpinha Viu? A rodoviária limpinha Mas eu não tô afim de ir no banheiro da rodoviária Eu ainda vou me segurar umas duas horas Mais meia hora pra chegar lá Mais meia hora pra chegar na pousada Que é sucesso O que é essa cara aí? Tô ficando na farmácia pra comprar a fralda geliana Eu acho que você não vai aguentar não Pera aí Eu vou na rodoviária Sabe o que eu voltei aqui pra falar? Eu lembrei de uma coisa dele Fazendo umas comparações Opa, deixa eu puxar aqui Quando a gente foi mês passado pra Palmas Tava um calor de 40 graus a sombra E o Denis me chega no aeroporto de Palmas Só pra contar uns calos aqui De jaqueta, de couro, calça jeans E um lenço assim, né? Que você tem Muito estiloso Pro inverno Pro inverno Enfim E aí a gente pensou assim Bom, tá calor, né? Fez muito calor ontem, né, Denis? Foi Nós estamos em agosto Mas assim, tá muito quente Lá em São Paulo, né? E a gente não contava que Ia mudar, né? O tempo E tá friozinho agora Tô de jaqueta Até que o Denis é A família dele é do Ceará Lá do Nordeste Então ele é assim, sabe? Ele nasceu com calor Porque lá no Ceará Ninguém usa blusa de frio No Nordeste Pessoal tudo calorento Porque lá é quente E aí agora A gente fez as malas Eu trouxe uma calça E uma blusa E o Denis trouxe Uma blusa Que nem calça você trouxe Porque você empurrou na mala Nem ia trazer Ele nem ia trazer blusa Ficou com trauma Tocantins Ficou com trauma Tocantins A expressão que a gente fez O jalapão Que ele chegou lá De jaqueta de couro E agora a gente vai passar frio Porque a gente vai ficar Uma pousada Que fica no meio das montanhas É só pra registrar E eu tô só de camiseta e bermuda Entendeu? Só pra deixar registrado É isso Quando a gente chegar na pousada Já voltou O verão lá Por sinal Duas horas Até o ônibus sair daqui Coisas de viagem Detalhes básicos Mas Mas que a gente tá levando Uma boa Não é o ônibus interurbano O ônibus de viagem Que a gente tá esperando Na rodoviária É o poeirinha mesmo É o poeirinha Aqui O ônibus Na cidade Municipal Duas horas A gente até ia de táxi Mas quando Sem conto táxi Sem conto táxi Aí não dá Aí eu não Tem que Vai fazer Tem um portal Um negócio Não tem Finalmente Detalhe Olha o frio Que a pessoa tá esperando Meu ônibus demora tanto Que virou até a prestação Da chuva Mudou até o tempo Detalhe O ônibus pra lá É de graça É Isso é legal Isso é legal Tá vendo Aqui ó Ele é Ele é Coteado pela prefeitura Bora de graça Tá vinfa zero Ai que da hora Vai pode ir Olha a galera Que tá entrando No ônibus Vai lotar Esse ônibus E a vontade De Tá firme e forte Tá Segura firme Aguenta firme Meu amigo Nem deu tempo De passar na farmácia Então você aguenta firme Tá bom Tá Então tá bom Te deu foi sorte Tá lotando Um ônibus Simbora Simbora com o mato Simbora com o mato Aqui é seu Miguel Sério A gente tem que achar O seu Miguel Então hein Onde que ele mora Ele mora aqui do lado Só não sei se ele tá por aí Hoje Ah a gente vem Atrás dele Ele mora bem aqui No centrinho É Que legal Ó tem uma lojinha Na igreja Na porta azul Aqui Ah legal Daquela escadinha ali Vermelha né Isso Ai Nós vamos lá amanhã De ó Vamos lá Vou procurar o seu Miguel Que legal Que legal Que que funciona Ainda funciona Que legal Assim se não Eu consigo ligar Para a profissão A gente vai dar um jeito De Poxa E os outros dois São milho Nossa São Quatro herdeiros Uma pena Uma dó Muito largado Porque aqui e daqui Já não é mais amigo E a vila foi construída Por causa da fábrica Ou não Não Foi por causa da fábrica Certo O pessoal É da década de 30 Os italianos Que vieram pra cá E começaram a voltar Foi a primeira fábrica Com linha de produção Que legal Do Brasil Nossa Como a gente adora essas coisas Ai vocês vão adorar Se o Miguel então Vai falar um monte de besteira Para vocês O legal é descobrir a história De quem viveu a história de verdade Ele viveu Ele nasceu aqui Viveu muito tempo Saiu com pouco tempo aqui Quando voltou Ficou Que legal Depois do salário que vinha Eu já falei Não Talvez está reservado O seu Miguel aí Para conversar com vocês Chegamos na pousada Dos eucaliptos Seu Jerônimo Está ali trocando ideia Com a galera Trocando ideia Olha Dá isso aqui Olha Que lugar Chegamos na recepção Olha o chão Vermelhão Que delícia Vem clima de interior mesmo Que da hora Olha Bora Vamos lá Seu Jerônimo já veio explicando Para a gente Alguma coisa Sobre a história da cidade Na Vila Elvio Que a gente achou Muito legal Meu A pousada Não tem como mostrar Neste momento Depois a gente vai mostrar É gigante E é linda É linda demais E ainda está chovendo Final da tarde Início da noite A gente fica imaginando Isso aqui com sol Um dia de sol Isso aqui fica exuberante Adorando esse lugar Vem ver Se liga nesse quarto Tamanho do chalé Pé direito alto Né Dê Cara Olha os detalhes Por quê? É tudo muito bem cuidado Olha a limpeza Se liga na limpeza do teto Quando a gente olha O teto de um chalé Ele está assim limpo Você pode ter certeza Que tudo está bem cuidado Impecável Né Dê Nossa Sensacional isso aí Dá para ter ideia de amplitude Eu tenho uma peça aqui Para guardar os cobertores Porque é clima de montanha Né Dê Parece que a gente está em Londres Está muito frio Muito gostoso Verdade Está chovendo Muito gostoso Para passar o inverno também Não é só o verão Porque é clima de montanha Campos do Jordão Né Dê Paraná que acaba É a mesma sensação Olha que banheiro Vamos para o tapagado ali Porque não acendia a luz Mas olha o tamanho Desse pé direito Quando a gente estava chegando Quando a gente chegou na vila A vila automaticamente Lembrou Paranapiacaba Verdade E aí o clima também Porque quando a gente chegou Estava chovendo Estava aquela garoa Né E as pessoas foram automaticamente Lembrando a cidade A vila de Paranapiacaba Esse chalé é família Né Deve comportar aí Olha Tem um casal aqui E duas crianças Né Mais duas pessoas Você faz ideia Do que é isso aqui O seu Jerônimo Falou que é uma receita nova Eles sempre ficam testando Receitas novas aqui É uma berinjela Frita Né seu Jerônimo Com recheio de Carne moída Né Olha só Aqui Eu vou experimentar Tá com uma cara boa Fogãozinho a lenha O jantar já tá pronto Pastelzinho Lá atrás tem polenta Tem calabresa cebolada O feijãozinho preto Que não pode faltar Tudo muito bom Feito no fogão a lenha Olha Que delícia Doce de melancia Você já comeu doce de melancia? Aqui tem Doce de maracujá Tudo feito com a casca das frutas Pudim de leite Um saguzinho Aqui é a cozinha Onde são feitas as refeições Fogão a lenha Tá um friozinho hoje Imagina Se aquecer num fogãozinho a lenha Que gostoso Olha só E ali tem o forno E a chaminé Então é um fogão a lenha de verdade Não é só aquela Aquela parte que eu mostrei Onde ficam as comidas Não Ali eu sou o Jerônimo Ali ó De cantinho Recebeu a gente Já me deu duas cachaçinhas aqui Que eu tô legal Estamos trabalhando E provando os aperitivos Né seu Jerônimo? É verdade Olha que graça o ambiente O Denis pirou nessa peça aqui É uma salamandra Né seu Jerônimo? Exatamente Ah eu adorei Lindo demais Como é que tá a comida? Uma delícia Comidinha caseira Acabei de mostrar ali Toda feita num forno a lenha Né Dê? Fogão a lenha Mandioca Mandioca Nossa Mandioca com carne Nós indicamos demais Bora tomar um cafezinho Climinha de montanha Com a chuva lá fora Só quero um cafezinho quente Tem coisa pra caramba pra comer Tem bolo de chocolate Esse bolo acho que é de banana De banana? Não Bolo de cenoura D Que você gosta Esse aqui tá com cara De ser bolo de coco Ah tá descrito ali Eu não vi Agora que eu vi Era um bolo de abacaxi Tem pãozinho Esses pãezinhos Cadê? Não é esse aqui Não Esse aqui é bisnaguinha E esse Cadê o pão que eu gosto? Esse aqui Esse pãozinho Ele é feito aqui Caseirinho E esse aqui também Os dois são feitos aqui Pão caseiro Manteiga Cuiabada Frios Aqui tem Água quente pra fazer chá Aqui eles tem um chá de gengibre Muito gostoso Também aquece quando tá mais friozinho E as frutinhas Tem pãozinho de queijo ali E tem frutinhas também Pra quem gosta Quem é mais fitness, né? Que nem você, né, Dê? Que adora uma fruta Um pouquinho de cada Não fruta não Esse aqui, ó Você vai pegar o bolo de cenoura O bolo de cenoura é esse aqui, ó Isso Clima de interior Essa é a Vila Elvio A Luciana Da pousada Ela tá acompanhando a gente Ela tá ali Na casa do Seu Miguel Tá esperando ele sair Porque o Seu Miguel É um morador muito antigo Aqui da vila E ele conhece muitas histórias E a gente combinou de De ele contar algumas histórias Pra gente aqui Da vila Essa vila é de 1930 Então tem Ela, os moradores Eles vão passar a moda E falar Os moradores da vila Hoje Eles vêm mais pra cá Uns já residiam Mas Não é A maioria Já não é mais Residente Da época Da fábrica, né? Que a gente vai contar A história depois Eles vêm Eles ficam por aqui Por conta da extração De eucalipto Que é muito comum Aqui na região Mas é bem Climinha de interior Mesmo E a história da fábrica A gente vai contar Mais pra frente Aí chegou o Seu Miguel É Bom dia Esse é o Seu Miguel Chegou agora É mesmo Seu Miguel vai mostrar Ele mora aqui Há muitos anos E ele vai mostrar Tudo pra gente Aqui da vila Né, Dê? É Ele chegou contando Uma piada Diz que O Pedro Brigou com Jesus Porque Jesus Curou a sogra dele Aí ficou bravo Ai, gente Seu Miguel é uma figura, hein? Ah, tá E daí aquela porta aberta Beleza Beleza Aí, ó Depois devolve você Eu vou dar uma brincada A barra agora Esse é o prédio direito da vila Não falta água Não falta luz Não falta parteira Não falta mulherada Não falta tudo Ele cuida de todos os detalhes Todos os detalhes Então, o Seu Primeiro Prefere ir lá O Seu Miguel É assim Eu fui o Seu Geral da Cidade O Seu Praticamente nasceu aqui Eu nasci aqui mesmo Nasceu aqui E aí o Seu Fazer as brincadeiras Fazer as brincadeiras de criança Tá? Então, toda aquela criançada Que vem trabalhar Os pais vêm trabalhar Que é o caso dos meus pais E de todos os pais Dessas crianças Eles têm uma vida aqui Muito saudável Por isso que eu sou um velhinho De 82 anos Já fui até nadar Hoje a vez caminhar Então, toda essa criançada O dono e a dona Eu tô levando as fotos aqui Pra vocês verem depois Ai, ele trouxe uma sacola Eles estimam as famílias que tem E querem que essa pessoa Tenha uma cultura Do primeiro mundo Do mundo lá fora E eles vão nos ensinando a isso Então, a gente começa Brincando carnavais Que é uma coisa do Rio de Janeiro Do Brasil inteirinho, né? E começa ensinando Tango da Argentina Tarantela da Itália A Castanhola da Espanha Eles ensinam tudo isso pra nós Meninos e meninas No mais devido respeito Na mais devida cultura Das escolas E a fábrica vai bombando Fabricando camas Cadeiras, berço Pra todo o Brasil Os quartéis, hospitais Compram as camas De monte E eles com essa Com esse projeto deles Realizando Tornando realizado Eles ficam milionários Constroem tudo isso aqui Quando eu venho ao mundo Eu fico aqui já correndo pelas lua Me lembro até de Cinco aninhos de idade E foi o meu primeiro Que foi o meu primeiro presente Que eu ganhei Um jogo de corda De número 1 a 6 Pra você brincar Foi o primeiro presente De Natal Então foi marcando Eu fui gostando da vila Gostando deles e tudo mais Mas eu sentia que em casa Era uma pobreza Total Meus pais eram muito pobres Eu até ouço Pobre de espírito Da minha pessoa pode ver Então Aí eu pensei Porque comer um doce Na padaria Tem que pagar E como é que vai comer doce Toda hora uma criança Então Ia lá Não podia comprar A nobriga saia do barrigão E vinha até quase Aqui e voltava E não podia comprar O sonho O sonho Aquele creme gostoso Aquele outro doce amarelo Que vinha Uma fruta no meio Nossa Saia de lá Nem tinha coragem De pedir o dinheiro Pra mãe E nem o nosso menino E aí abrevia a ideia Vamos pedir serviço Na fábrica Esperamos esse dono Luiz Gilício Com mais o seu Carrara E outros amigos E a esposa Desceram E na hora de ir embora E nós encostamos lá Pedimos licença E pedimos pra trabalhar E a resposta dele Da família inteira Foi Fala com seu pai Com sua mãe Primeiro vocês estão Trazendo o boletim Quando eu levanto O boletim daquela época Olhem como eles eram Com profundidade Pra uma criança Vocês trazem o boletim E aí a gente Vem ver se vocês trabalham Mas primeiro Pede ordem Pra mãe e pro pai Pra trabalhar A gente já começa A melhorar Vai pra fábrica Uns vai Lavar banheiro Que foi o meu caso Eu era muito terrível Então vai lavar banheiro Uma senhora Veio lá Com o outro Uma vassoura Coisa de papel de rejeito E falou Vem aqui Eu vou te ensinar A lavar banheiro Os outros meninos Ficaram olhando Se ferrou Porque eram líderes Da molecada Do futebol Do ping pong Todos esses jogos Aqui dentro Então eu percebi Que se ficasse Muito Tinha que lavar O banheiro Muito rápido E aí ela fazia Lavar de novo Aí eu percebi Que tinha que lavar Bem lavado Todos esses banheiros Da fábrica Pra ficar bonitinho E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que gracinha que vocês são! Oi, criança! Tudo bem com você? Oi, Nutella! Que linda que você é! Olha que linda! Olha que linda! Que gostosa! Olha como que tá sereno! Música Vamos dar um panorama geral Aqui é a área do restaurante Que eu já mostrei um pouco Aqui é uma área Que é o seguinte Ela é pet friendly Então você pode trazer seu animalzinho E pode almoçar, jantar, né? Fazer suas refeições aqui Na parte de fora O Denis já encontrou um amigo ali, ó Aqui tem gatinho Tem cachorro Tem pônei Tem a Nutella A Nutella e o Romário Que ficam lá do outro lado São pôneis Que ficam ali também Que fazem a alegria da criançada Aqui é muito bonito Tem muita natureza Tem muitas árvores de flores Eu achei camélia vermelha E tem camélia branca lá embaixo Ó, então Esse casarão lá em cima É o restaurante Aqui embaixo A sala de jogos E aqui tem muito verde Muito verde mesmo Lá em cima tem aquela Outra sala que tem hidro Piscina aquecida Tem a sala de massagem Tem um toboágua ali também É a piscina externa E aqui, ó É o seguinte Pra quando tiver sol Se você vier pra cá E tiver sol Tem mais área de lazer Pras crianças, ó Uma casa de boneca Ali embaixo É uma enorme casa Tem o que mais aqui Tem balanço Tem bastante Bastante brinquedos Pras crianças Tem até um campo de futebol Lá embaixo tem um lago também Que é possível fazer pesca esportiva Tem alguns aparelhos aqui Que dá pra fazer exercício A Ju tá ali Me esperando Que a gente vai fazer Uma quick massage Todo Todo hóspede daqui Ganha uma quick massage Pena que eu não posso entrar O bichinho Aqui é a área da piscina É a piscina aquecida Então você fala assim Ah, eu não vou curtir Porque tá frio lá fora Então assim Além dos ambientes aquecidos O chalé aquecido Você também tem a piscina Nossa, como tá gostoso aqui Tem a piscina aquecida Olha só Aqui tem a sauna seca também Cheirinho gostoso de madeira Olha essa grandinha Os banquinhos ali Lá em cima É o restaurante Aí descendo as escadas Tem um ambiente aqui Que tem vários atrativos Tem outra mesa de bilhar Tem mesinha ali no canto Pra você fazer suas refeições Isso aqui eu achei o máximo Que é o sofá E uma lareira Quem gosta de assistir um filminho Netflix com vinho Hum Se você tem criança Olha, tem uma área também de lazer Só pros pequenos Olha, tem livros pra pintar Ali cadeirinha pras crianças ficarem à vontade Tem uma casinha de bonecas Olha que gostoso Cavalinho Tem bastante atrativo pra criança aqui também Olha lá fora Tá nubladinho hoje Tem um andador aqui Olha pra quem tem bebezinho Isso aqui eu achei o máximo Essa mesa aqui Com um jogo de dama Olha que incrível Não tem como ficar sem nada pra fazer aqui, né Fala sério Esse último chalé aqui É o chalé que a gente tá hospedado Vou mostrar mais um pouco da área externa Lá em cima tem mais chalés E aqui tem muita cerejeira Elas já não estão tão floridas Não são essas Mas estão lá pra trás Tem muita árvore aqui Muita cerejeira E árvore frutífera também A gente tá se arrumando já pra ir embora Eu quero mostrar uma coisa Que eu achei muito legal Que tem aqui no chalé Esse toalheiro Toalheiro como que funciona? Ele é ligado aqui na tomada E você liga no botãozinho aqui Eu desliguei porque a gente Terminou de usar Então você toma um banho quentinho aqui Nessa ducha maravilhosa Gás aqui do chalé E deixa E deixa A toalha no toalheiro Esquentando Aí você sai do chuveiro Na água quentinha E as toalhas também estão Aquecidas no toalheiro Não é o máximo? E muita gente pergunta pra gente Né, Dê? Oi? Por que que a gente arruma a cama? A gente deixa tudo arrumadinho Quando a gente vai fazer o check-out Não é? Conta aí Por que que a gente faz isso? Ah, porque a gente gosta de deixar Do jeito que a gente recebeu Tudo organizadinho Cuidado Então a gente sempre dá uma organizada A gente pensa com respeito A pessoa A quem nos recebeu A quem preparou esse espaço pra gente Entregar um pouquinho Organizado também É, mesmo que depois Eles vão bagunçar Porque vão trocar a roupa de cama E tudo mais Mas é uma questão de Reciprocidade, né, Dê? Isso Final de semana de muito frio Finalizando Oiê Oi Finalizando o vlog Da viagem pra Piedade Foi uma viagem muito bacana Pessoas sensacionais Histórias muito legais Amamos O que que você tirou de experiência Dessa viagem? De experiência? Cara, a gente precisa comprar uma mala Uma outra mala Porque assim A gente acabou passando o frio Porque a gente foi com uma mala só de viagem Essa daqui, né? É Então a gente precisa escolher uma outra Urgentemente Porque a gente Evitou Colocar muita roupa dentro Ah, isso não vai Isso vai E a gente acabou Passando muito frio Isso E se for pra Piedade de novo de ônibus A gente vai por? Sorocaba Saindo de São Paulo A gente vai pra Sorocaba Na rodoviária de Sorocaba A gente pega uma corrida de aplicativo Direto pra pousada Barre dos Eucalipos Então é isso aí Finalizando? Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal Deixa seu comentário Diz o que você achou Se curtiu Fica com a gente E até a próxima Valeu Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Dessa cara Oi, Xerri Uau, uau, uau Uau, uau, uau Cadê todo mundo? E habrá um Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? AbelVE Danca